Ah, tá procurando um sedã seminovo, olha só a variedade que a gente tem aqui na Santa Emília Toyota seminovos e a gente começa te mostrando esse Focus. Olha só, um Focus 2.0 Titânio 2016 por apenas R$ 69.900. Agora deixa eu mostrar uma RAV4. 2.0 2013, apenas R$ 71.900. E esse aqui é maravilhoso, é o Prius. Prius 1.8 híbrido 2015, o carro mais econômico do Brasil, apenas R$ 81.900. E pra gente fechar, o C4 Lounge. 1.6 tendência e turbo 2015, apenas R$ 53.900. Pega o telefone e ligue agora, 21322132. Seminovos de qualidade é onde? Aqui na Santa Emília Toyota. Corre pra cá!